oi galerinha eu sou o pedro hoje nós estamos aqui do sonic 4 vou só pegar debaixo ferro ferro meu deus meu deus meu deus galera que virou fica ali a nos deus que não tom tom vai poder agarrar aí foi 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 a cara foi a cara meu deus deixa eu pegar tudo não vou morrer não tá eu quero saber como bater na cara dele aperta aí uia ai ai só tenho 10 meu deus meu deus e 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 ai meu deus meu deus tô saindo a a a galera já sei como derrotar ele vou usar o teio e vou ficar aqui ó o cartinho já ah não é hora só eu vou pegar essas moedas anel e bora bora pra luta bora 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 tome tome meu deus vou fazer assim ó meu deus ficou bravo tome 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 abaixo aí abaixo tome tome abaixo de novo abaixo 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 ai vai mate aqui mate tome tome vai uza agora agora e tome e tome e 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 Isso, abriu Então Ah, não dá Não deu Tom Tom Ai, vou subindo Ah, meu Deus Vou ter que voltar aqui E Meu Deus Meu Deus, eu tenho que fugir Eu tenho que fugir Eu tenho que fugir Vou fugir, vou fugir Vou fugir, vou fugir Fog, fog, fog Meu Deus Vou ficar aqui No meio Peguei Não pega Eu tenho que pegar Vai, sobe Sobe Tom Ficou louco Eu tenho que envidia isso Tom Tom Yes Galera, conseguimos Conseguimos Galera, conseguimos Bora ver a cara dele Toma Haha Haha Ai Pô E Pô Yes Galerinha, conseguimos 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 Olha, eu e o Benz vencer Então é isso, galerinha Deixa o like Deixa o like Se inscreve Tchau, tchau Tchau